Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando aqui um pouquinho da nossa rotina aqui, tá? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilha. Gente, eu vou dar uma organizada aqui na casa, vou preparar um almoço. Então fica aí pra vocês acompanhar um pouquinho do nosso dia, tá bom? Então bora lá! Transcrição e Legendas por QTSS Gente, já dei uma organizada aqui no quarto, agora eu vou passar um aspirador, tá? Mas eu vou organizar a cozinha primeiro. Música 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 E aí Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth E o meu quarto Agora Só falta O quarto da minha filha Mas como ela tá brincando aqui Eu vou deixar E aí o horário que ela for pra escola Eu venho Finalizar ele, tá? Gente, já fiz Preparei o nosso almoço aqui Tá? Eu só fiz a carne e a chicória Porque os outros eu já tinha Então só esquentei Esquentei a sopinha de ontem E esse aqui vai ser o nosso almoço E agora a gente vai almoçar E eu vou levar minha princesa pra escola Eu vou levar minha princesa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 alguns brinquedos, e ficou assim, gente tudo organizado, a gente tirei o tapete pra poder lavar, e foi isso do dia por aqui, eu resolvi fazer um bolinho de cenoura e eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu ó, ovos, depois eu vou deixar os ingredientes, a quantidade na descrição óleo ignore minha cachorra gente, que hoje a tá que tá a cenoura e a açúcar tudo aqui no liquidificador, e a gente vai bater, tá? gente, aqui ó, já bati aqui eu tenho a faneinha que eu já peneirei ela e agora a gente vai misturar gente, agora que eu misturei a gente vai colocar o feijão aqui ó, vamos lá e agora que eu misturei vamos lá vamos lá ok, vamos lá ó ó E agora a gente vai colocar em forma untada e enfarinhada. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido. Gente, para a nossa cobertura, aqui eu tenho 150 gramas de chocolate e um creme de leite. A gente vai unir tudo e vai levar ao fogo. Ó, coloquei em fogo de médio para baixo, vou mexer até derreter. Gente, ó, já derreteu. E agora é só deixar esfriar. Gente, já assou aqui, agora eu só vou virar minha cobertura. Gente, e olha aqui para vocês verem que perfeição. Olha que bolo mais lindo. Uma delícia. Desmanchando, gente. E aí Obrigado.